Chegamos ao final do primeiro semestre do ano letivo de 2022 e a equipe gestora da Escola Municipal Francisca Pires de Albuquerque vem divulgar um resumo de suas ações pedagógicas e administrativas que aconteceram no decorrer desses meses, mostrando que todos os nossos esforços se traduzirão em estratégias para garantir um processo de ensino-aprendizagem que se dê de maneira eficaz e de qualidade para todos. Ações Pedagógicas e Administrativas do primeiro semestre do ano de 2022 da Escola Municipal Francisca Pires de Albuquerque Preparação para as matrículas Organizando o início do ano letivo Reunião recebendo a equipe de apoio para início do ano letivo Recebendo os professores com entrega de kits e material Reunião pedagógica e planejamentos para a primeira semana de aula Primeira reunião de pais e mestres do ano letivo de 2022 Recebendo os nossos alunos no primeiro dia de aula Planejamento individual com os professores e coordenação pedagógica que acontece quinzenalmente Promovendo formações, roda de conversas com o AE Formação Ensinar para aprender Aprender para ensinar Nossos projetos Projeto de Leitura Fundamental 1 Diário Viajante Projeto de Leitura do Fundamental 2 Recontando através dos livros Projeto Plantão Família na Escola Escolhe Família unindo forças Trabalhando a Saúde Mental Projeto Você Pode Sentir Projeto com nono ano Autoconhecimento e orientação vocacional Atendimento na sala do AE Promovendo a inclusão Nossas datas comemorativas Carnaval Páscoa Dia do Livro Infantil Dia das Mães Festa Junina Na Praça de Eventos Datas que não podemos esquecer 2 de Abril Dia da Conscientização do Autismo 8 de Março Dia da Mulher 18 de Maio Dia contra a Exploração Sexual Da Criança e do Adolescente Viagem de Estudo Entrega de Relatórios e Boletins e Notas do Primeiro Bimestre Reunião Individual com os Pais de Cada Turma Aplicação das Provas da Primeira Fase da OBMEP Saindo do Ambiente Escolar E contando com o apoio dos nossos parceiros Museu Biblioteca Central Maria do Santíssimo Em nossa escola temos Professores dinâmicos com aulas criativas Utilização das ferramentas tecnológicas em sala de aula Apoio Pedagógico Merenda de Qualidade Equipe Competente Responsável e Qualificada Priorizando sempre o aprendizado e o bem-estar do seu filho Vem pra nossa escola você também